Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra um vídeo muito, muito, muito legal. Neste momento, eu estou em Gramado, Rio Grande do Sul, cidade muito famosa pelo frio e pela gastronomia. E a combinação perfeita de gastronomia e frio resulta em um fundi. Por isso hoje, eu estou aqui pra compararmos juntos o fundi mais caro do aplicativo versus o fundi mais barato do aplicativo aqui em Gramado. Então bora lá, vou mostrar tudinho pra vocês, bora conhecer esses valores. E tomara que venha rapidinho, que eu tô ansiosa, vim lá de São Paulo já ansiosa por um fundi, chegou este grande momento. Mas antes, eu quero saber quem aí quer ficar com um sorrisão lindo e maravilhoso, de maneira acessível e o melhor, invisível. Tô aqui pra apresentar pra vocês a Soul Smile, que alinha os dentes com tecnologia e transparência e substitui os aparelhos fixos. Pra quem não sabe, eu usei aparelho praticamente minha vida inteira. Eu tinha os dentinhos super separados e foi um processo muito longo pra alinhar. Como eu queria ter Soul Smile na minha época. Com a Soul Smile, você alinha seus dentes mais rápido, de uma maneira super discreta. Não tem nada daqueles aparelhos gigantes como eu usei. E eles têm muitos diferenciais. Um deles é que você pode fazer uma pré-avaliação virtual com o dentista da Soul Smile pra saber se o alinhador é indicado pro seu sorriso ou não antes de ir na unidade. E aí, falando aqui em din-din pra alinhar seus dentes, eles têm o melhor custo-benefício do Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês o meu kit, que é como ele chega na sua casa. Olha isso, eles são todos personalizados, super discretos e tecnológicos. Já vem aqui o tratamento e vem a caixinha pra você tirá-lo só pra comer, o que o torna muito higiênico. E olha que demais, além de deixar os dentes retinhos e alinhados, você pode fazer um clareamento durante o tratamento. E eles estão com condições especiais de pagamento, tá? Mas é claro que eu deixei o melhor pro final. O gran finale é que, fechando o tratamento pelo meu link, você ganha um presente super, super, super especial. Eu não perderia por nada. Essa foi minha dica incrível do dia pra vocês. E agora, bora pro vídeo. Então, meus amores, é o seguinte. Já abri o aplicativo, coloquei meu endereço aqui de gramado e digitei fundi. Vamos ver o que aparece por aqui. Nossa senhora! Olha que delícia! Brigadeiro, creme de ninho, morango, banana, wafer e marshmallow. Nossa, que delícia! Amei! Nham, 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 nham. Fundi de chocolate preto, meio amargo, chocolate branco. Ai, eu amo, viu? Mini fundi. Tem umas coças sem... O que que seria isso? Escalope de filé que não tem nada a ver com fundi. Tem fundi no mercado. Enfim, vamos aqui ordenar por preço. Então, meus amores, abrindo aqui, já abriu de cara um fundi de 26 reais. Fundi ao leite, tamanho médio, chocolate ao leite, banana, morango, abacaxi, figo e pêssego. Gente, tem muita coisa. Adicionei a sacola, então, subtotal 26 reais, taxa de entrega de 15 reais, totalizando 41 reais. Este, o fundi mais barato que eu encontrei aqui em gramado no aplicativo. Então, agora, vamos descendo, descendo, descendo pra encontrar o fundi mais caro do aplicativo. Então, meus amores, encontrei aqui o fundi mais caro do aplicativo em gramado. Fundi de chocolate ao leite, chocolate meio amargo, derretidos. Acompanha mamão, melão, morango, banana, uva, abacaxi, marshmallow e waffer. Gente, é muito acompanhamento. Então, tá aqui o resumo dos valores. Foi 95 reais o fundi, taxa de entrega grátis, totalizando somente os 95. Amo que esses mais caros, normalmente, a entrega é grátis. Mas só uma observação, que eu comecei a pesquisar sobre os fundis aqui de gramado. Eu tô olhando até um local em que eles separam os melhores e tal. E o que que acontece? Eu percebi que os melhores restaurantes aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um dos melhores. Três a partir de 118 por pessoa. Tem opções de fundi vegano de 155 e fundi no vinho de 242. Eles têm em gramado opções que têm os valores muito mais altos, porém, não estão no aplicativo. São restaurantes em que tu só consegue consumir o fundi lá no local. Não tem no aplicativo, então, realmente, o do aplicativo, o mais caro é 95 reais. Porém, só que nesse aqui a gente já vê, né, preços muito mais caros. Olha aqui, achei outro. Qual o preço do fundi em gramado? O preço fica entre 50 e 250. Vai depender da casa e o preço que estiver disposto a pagar. Então, realmente, estamos fazendo aqui do aplicativo, porque em gramado existem, sim, opções muito mais caras. E é o seguinte, meus amores, os motoboys já estão a caminho, acho que vai vir bem rápido, porque é tudo muito pertinho aqui. E enquanto eles não chegam, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente mais barato versus mais caro e melhor versus pior aqui de gramado. Estarei por uns dias aqui, então vai dar pra gravar bastante coisa pra vocês. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia a mais. E tá tendo vídeo domingo, terças e quintas. Fechou? Tcham, tchararão! Eles chegaram. Aqui temos o fundi mais barato. Ele veio com morango, marshmallow, banana, waffle e o chocolate aqui no meio. Detalhe que tinha algumas coisas a mais que eu lembro. Tinha umas frutas que eu até fiquei meio chocada de ter no fundi. Que não vieram. E aqui está o fundi mais caro. Ele veio aqui com um pote cheio de chocolate. Com wafer, banana, abacaxi, marshmallow, uva, morango, mamão e melão. Realmente é bastante coisa. Eu achei pequenas quantidades de cada. Porém, né? Acaba que satisfaz. E tem bastante chocolate. Ó, um potinho bem grandinho. Olha, eu tô aqui no Se Vira nos 30, tá gente? Porque estou sem o meu tripé e sem a minha ring light. Mas tô dando um jeitinho de gravar pra vocês aqui em Gramado. Coloquei umas latinhas, a câmera vai em cima da latinha. E assim teremos o nosso cenário. Então vamos ao que interessa, que é provar essas delicinhas por delivery. Como eu mostrei pra vocês, existem muitos outros locais de fundi aqui em Gramado. Porém, no aplicativo, este é o mais caro e este o mais barato. Eu deixei o mais barato aqui no potinho dele mesmo, com todas as coisas que ele tem. E aqui o mais caro, eu peguei um de cada pra gente provar. E deixei o chocolatinho aqui onde ele veio mesmo. Combinado, vou aqui então... O que que eu faço? Será? Provo morango, morango... É, eu vou fazer isso. Aquela, né? Decidindo no meio do vídeo. Vou provar então um moranguito. Morango bem bonito, inclusive. Morangos de qualidade. E... Nossa senhora! Olha que delícia de imagem que eu estou proporcionando pra vocês. Neste momento, neste friozinho que você estava fazendo aqui em Gramado. Nossa senhora! Gente, nossa! É meio que um brigadeiro. É um chocolate mais encorpado, assim. Meu Deus, é muito bom! Meu Deus, é muito bom! Vou provar aqui o morango agora no mais caro. Com o chocolatão... Nossa! Vou mostrar pra vocês também, espertinho. Olha a cena de milhões! Este fundi de chocolate com morango. Nossa, gente, juro. Eu tenho queda por imagens, assim. Água na boca pra vocês e... Foco! Oi! Uhul! Gente, acho que tá tão frio que nem a câmera não tá entendendo o que que tá acontecendo. Ô, querida! Uhul! Vamos lá! Ah! Hum! Hum! Nossa, muito bom! Gente, eu descobri que é muito legal gravar vídeo de pé, ó. Porque eu fico me mexendo. Eu consigo dar essa... Essa diferenciada com vocês. Posso dançar, posso ficar embaixo da mesa que nem Ana Maria Braga. Olha que legal! Achei divertido! Enfim, o que eu posso dizer. Esse aqui, ele é mais um chocolatão de fundi. Que realmente é muito, muito bom. Mas, esse aqui, ele tem uma textura de brigadeiro. Ele é mais do que chocolate. Esse aqui, ele é um chocolate mais amargo. Esse aqui, eu acho que ele tem um leite condensado aqui junto, tá? Ele é muito, muito bom. Gente do céu! Que isso? Um filme! Provar com bananinha. Nossa! Sério, bom demais. Ai, que delícia! Nunca fui triste, viu? Hum! Muito bom! Muito bom! Bananinha, bananinha, bananinha. Gente, assim, as frutas praticamente vieram iguais, assim. Da mesma qualidade. Que muda muito... Ai! Houve um... Um afogamento aqui. Hum! Que perfeito! O que muda muito é o chocolate, realmente. Esse aqui, ele é muito mais... Fundi mesmo. É um chocolatizão de fundi. Mais cremoso. É isso. Essa é a diferença. Um é muito mais cremoso. O outro, ele é mais durinho. Porém, ele com certeza tem um leite condensado ali. Ele é muito mais doce. Como vocês já sabem, estamos falando de Caroline, a formiguinha. Ou seja, realmente, esse aqui tem um doce diferenciado. Ele pega aqui dentro do meu coraçãozinho, tá? Hum... Bom demais. Realmente bom demais. Gente, até o wafer deles vieram do mesmo sabor, eu acho. Não. Um é de morango e o outro... De limão. Tem gosto de cítrico. Hum... Hum... Esse aqui eu não gostei, não. Ele veio tipo um limão, assim. É um wafer diferente de um sabor que não combina com chocolate. E esse aqui é o wafer de morango, dá pra ver que ele é rosinha. Bom, enfim, gente, assim... Acho que eu não preciso provar todos os ingredientes, né? Porque são muitas coisas. Hum... 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 Eu tô realmente impressionada com os dois. Inclusive, se tem uma coisa que Gramado sabe fazer, é fundir. Juro pra vocês. Você vem pra cá num dia bem frio e sai pra comer um fundir, pra ver que delícia. Tanto que os lugares de fundir aqui vivem lotados. Que a galera realmente vem de todos os cantos do Brasil pra comer fundir. Porque, né, combina com o climinha, combina com tudo. E eles são realmente muito especializados nisso. Hum... Hum... Mas realmente, os dois estão impecáveis. Então, assim, né, minha gente? O que eu posso concluir com vocês é que, com certeza, eu fico com o mais barato. Porque, assim, são poucas as coisas que tem de diferente. O que vem no mais caro é o melão, a uva e o mamão. Aqui o melãozinho. E ele vem mais chocolate, óbvio. Porém, é uma diferença bem grande, né, de valor. E, realmente, assim, esse aqui, ele me ganhou num nível. Porque, assim, ele pegou a minha formiga mais interna que existe aqui. Porque ele é muito doce. Pras pessoas que gostam de um mais amarguinho, uma coisa mais sutil, vão gostar muito mais do mais caro. Mas esse aqui, assim, pode até ser da pior qualidade pra ser mais barato. Porém, ele é perfeito. Perfeito. Ele parece um brigadeiro de aniversário. Ele é muito bom. Muito bom. Super cremoso. Super gostoso. E, né, eu sou muito mais do doce do que do mais amarguinho. Mas esse aqui também é ótimo. E ele é muito mais chocolate de fundi. Porque o chocolate de fundi, ele não é tão doce assim. Então, esse aqui representa mais fundi mesmo. Hum. Gente, eu nunca tinha comido com melão. Nossa, ele fica muito bom. Nossa, que delícia. Enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse mais caro versus mais barato versão gramado. Não esquece de comentar quais outras opções que vocês querem de alimentos de barato versus caro, melhor versus pior aqui em gramado. E agora, eu vou me deliciar aqui, porque realmente, assim, estou apaixonada. E paguei tão baratinho que, assim, me deixa ainda mais feliz. Hum.